Foi um tanto, afortunadamente, que em junho de 1974, me veio parar as mãos o diário de uma combatente angolana, que, por sinal, foi minha irmã. O diário termina logo no momento da sua prisão. Angola Combatente. Comunicado. Um grupo do Esquadrão Camus foi atacado e detido em Camuna. Lucrécia Paim, Ingrácia dos Santos, Irene Coen, Tereza Afonso e Diolinda Rodrigues. Prisioneiras na base de Quimpuso, foi uma tristeza para o MPLA. E que aí os militantes do MPLA, os que entravam, não saíam. Elas são as primeiras a participar de uma ação puramente militar. As cinco. As cinco moças foram num sentimento de pátria de luta. Como eram jovens, disse de militantes do MPLA, da OMA por um lado, dispostas a participar na luta armada, elas voluntariamente resolveram fazer parte dessa coluna. Por que é que Diolinda pensa que era necessário, diretamente, um combate? Quando um membro, um comitê diretor, naquela altura, diz que eu vou, aquilo de um peso fora de série. Apanhou-nos sobre o peso, digamos assim, sinceramente, apoiou-nos sobre o peso. Mas com uma posição decisiva, já com uma decisão tomada. Isso era Diolinda, era assim. Uma intelectual avançadíssima, avançadíssima. Era mulher, podia dizer, não, não vou indo agora, não, senhora. Aceitou logo e avançou. Mas ela tinha de ir para a guerra, porque era o objetivo dela. Ela pensava só na revolução, só na revolução.